As instituições de ensino superior que participam do programa Universidade para Todos, o ProUni, tem que atualizar as informações das bolsas já concedidas e as que foram encerradas no primeiro semestre do ano. Caso não atualizem os dados, elas podem ser desligadas do ProUni. Entre 2005, o ano em que foi criado, e 2014, o ProUni já ofereceu cerca de 1 milhão e 500 mil bolsas, mais de 70% delas integrais. Na primeira edição deste ano, que já encerrou as inscrições, foram oferecidas 213 mil bolsas em mais de 1.100 instituições de ensino superior privadas. O ProUni oferece bolsas para estudantes que cursaram o ensino médio na rede pública ou na rede particular na condição de bolsistas integrais e que tenham renda máxima de três salários mínimos por pessoa da família e não tenham diploma de curso superior. O candidato deve ter feito o exame nacional do ensino médio, ter obtido pelo menos 450 pontos na média e ter tirado acima de zero na redação. Pessoas com deficiência e professores da rede pública de educação básica também podem concorrer às bolsas. As instituições de ensino que participam do ProUni têm que atualizar ao Ministério da Educação as informações sobre as bolsas concedidas com relação ao primeiro semestre de 2015. Todas as instituições que têm estudantes pelo programa devem informar qual a situação atual das bolsas de estudo, ou seja, se elas estão ativas ou foram encerradas. O prazo vai até o dia 24 de abril.